Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui preparando a minha aula dessa semana de anatomia do sistema tegumentar e tive uma reflexão que me deu vontade de gravar esse vídeo aqui agora pra vocês e eu coloquei esse título aí né, por que que é importante estudar todas as matérias do curso e eu dizer que não tem nenhuma matéria, deixa eu baixar até o volume aqui da musiquinha música clássica é bom pra estudar também, viu? Eu tava estudando então, as vezes eu coloco aqui música clássica pra estudar de fundo enfim, esse não é assunto, é outro Por que que não existe uma matéria mais importante que a outra? Por que que não existe mais uma específica? Enfim, por que a gente não só foca em umas? A gente as vezes acha, estuda algumas matérias e acha nossa, pra que isso? Tanta coisa difícil né e tal e aí eu tava aqui estudando no livro de anatomia pra dar aula de anatomia do sistema tegumentar e cheguei a essa conclusão de que não existe né na verdade eu já tinha isso em mente mas eu quero trazer pra vocês por que que não existe nenhuma disciplina que só ela é importante ou só algumas são importantes todas as disciplinas do curso é importante por que eu tô agora estudando né, fazendo aula de anatomia do sistema tegumentar eu tive que recorrer ao livro de fisiologia eu tive que ir atrás do livro de histologia estou lendo alguns artigos científicos sobre bioclimatologia sobre manejo, sobre raças de animais sobre enfim, criação, formas de criação então gente, não tem uma disciplina só anatomia importante só fisiologia importante, só bioquímica todas são importantes e todas vão ter sua relação então, é por isso que eu digo a vocês estudem todas as disciplinas da mesma forma, tá todas são importantes e todas vão fazer grande diferença para você se tornar um bom profissional um profissional completo por que só é completo aquele que estuda tudo e de forma igual, tá bom então a reflexão que eu queria deixar pra vocês é essa estudem tudo, tá se dediquem em tudo por que isso vai sempre te ajudar em tudo, tá você vai ser um profissional mais capacitado um profissional completo desejo aí sucesso nos estudos até mais